Onde é ali? Vai lá. Gente, é o seguinte, não, peraí, de ser o 2 e o Zina Santana vai ficar com a gente. Gente, tem que ver com o secretário João Henrique Souza lá, da Semplan, não comigo. Eu gosto, mas gostamos dessa confusão. Você, fale por você. Claro, só eu. Falei que a região era boa, todos os Santos e o Zina Santana. Fale por você. A Cíndia, na hora que a Cíndia falou. Eu falei, o Zina Santana e todos os Santos, quem sabe trabalhar. Nós estamos, já estamos ok? Estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o senador Marcelo Castro. Olá, senador. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Anandio. Boa tarde, Anandia, Cíntia, Marcos. Estou à disposição. Prazer estar aqui com vocês. Eu quero começar... Antes de começar o assunto... Não é não. Só falta um plano de cabelo récord. Ari! O senador começou, entrou de voador em você, Ari. Senador, as nossas agendas, a minha e a sua, não permitem. O senhor mais do que eu, então. Vai arranjar tempo onde? Senador, senador, vamos lá. Eu vou iniciar com o CPM dos atos golpistas. O senhor está lá. O trabalho foi definido, relatório de trabalho definido pela... Proposto pela senadora Elisiane Gama e já aprovado, o plano de trabalho, tudo. O senhor imagina que o ritmo será o das tretas ou algo diferente do que o Supremo já está fazendo, diferente do que a Câmara Legislativa do Distrito Federal já está fazendo, e das apurações que a própria imprensa todo dia está divulgando, pode sair nessa CPMI? Ou será mesmo a CPMI dos tiktokers, instagramers? Não, Badeu, a CPI tem várias funções. Uma delas, que é muito importante, é transmitir para a sociedade, ao vivo, de maneira bem firme, tudo aquilo que aconteceu. Então, eu acho que está claro para todos que houve uma articulação, houve um planejamento para se dar um golpe no Brasil. Porque ninguém vai acreditar que saiam ônibus do Piauí, outro do Amapá, outro do Amazonas, outro do Mato Grosso do Sul, outro do Acre, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, para se encontrarem numa mesma hora em Brasília, sem que houvesse uma coordenação, um planejamento. Então, Badeu, tem um livro muito importante que todo político, e acredito que jornalistas políticos também deveriam ler, eu acho que muitos já leram, que é como morrem as democracias. Esse é um livro muito ilustrativo, porque anteriormente, como morriam as democracias? Golpe de Estado. Tanque na rua. Botava tanque na rua, destituía o presidente, fechava o Congresso, fechava o Supremo Tribunal Federal, agora quem manda é o fulano de tal. Hoje não é assim. São passos que vão sendo dados, muitas vezes a pessoa empoderada eleitoralmente, aí vai furando um pouco a democracia, vai avançando, e a gente vai perdendo espaço da democracia, quando pensa que não, você está num regime autoritário e não mais num regime democrático. Vários países do mundo aconteceu isso recentemente, e são exemplos para o mundo inteiro. Não quero citar aqui, porque se eu citar um, vai causar polêmica e discussão. Aqui no Brasil não foi diferente. Houve um planejamento, todos acompanharam, o presidente da República criou uma dúvida, suspeita sobre as urnas eletrônicas, tudo isso preparando para dizer, eu perdi a eleição, mas não perdi legitimamente. As urnas foram fraudadas, houve uma fraude eleitoral e, portanto, nós vamos dar um golpe. E eu acho que, em boa medida, é essa a compreensão geral. Qual é a minha postura que eu tenho assumido desde o primeiro dia? Nós não podemos brincar com a democracia. Esse é um valor sagrado da civilização humana. Então, desde que o homem é homem, o homo sapiens está aqui na Terra, a gente vem evoluindo nos sistemas eleitorais. E essa evolução chegou ao ponto que nós chegamos à democracia. Como dizia Churchill, muito imperfeita. Mas de todos os sistemas eleitorais que a humanidade já experimentou, é o melhor. É o menos ruim, é o menos problemático. Porque dá a legitimidade de quem está no poder, porque foi escolhido pela população. Então, esse valor é um valor que nós devemos defender com todas as forças. Então, qual é a minha postura? Todos aqueles que foram flagrados, que foram identificados, que invadiram o Congresso Nacional, que invadiram o Supremo Tribunal Federal, que invadiram o Palácio do Planalto. Olha que aqui foi muito mais grave do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eles invadiram só o Capitólio. Esses aqui, que apareceu na televisão, não tem salvação para eles. Eles vão ser condenados e vão ser presos, não há como se discutir isso. Agora, mais importante do que isso, eu acho que aqui está o papel da CPI, está o papel do Supremo Tribunal Federal, está o papel da investigação da Polícia Federal, que é identificar quem coordenou, quem planejou e, sobretudo, quem financiou tudo isso. Porque isso foi nitidamente financiado, isso foi planejado. E aí, eu acho que a lei tem que ser aplicada de maneira muito rigorosa, sem nenhuma condescendência, para que fique exemplarmente demonstrado para a sociedade que nós não podemos brincar quando o valor muito mais alto para a sociedade brasileira, o valor da democracia está em jogo. Felizmente, nós continuamos no regime democrático, mas corremos isso. E eu avisei isso com muita antecedência, eu vi todo o planejamento que estava sendo feito e que, no final, aconteceu porque terminou não dando certo o que eles haviam planejado. Mas aqueles que participaram, os que financiaram e os que planejaram, isso hoje é muito fácil, é só acompanhar os celulares, é só acompanhar os piques para onde é que foram, identificou, essas pessoas têm que ir, no meu entender, receber uma pena muito mais grave do que aqueles que, propriamente, estavam lá na frente, invadidos. Há até confissões, como o deputado Amaury Ribeiro, de Goiás, deputado estadual, numa sessão da Assembleia, ele confessou. Não, pode me prender, quiser mandar me prender, manda. Foi eu que financei, eu ajudei, eu acampei, eu dei dinheiro, comida, tudo. Há confissões em plenário de legislativo. Cíntia? Esse é o famoso réu confesso. Esse daí não pode ter escapatória para ele, porque ele confessou que financiou, que participou, que estava lá nos acampamentos, que levou comida, que levou dinheiro. Pronto, ele já confessou. Esse aí, mais dias, menos dias, vai ter uma sentença e vai ser preso, não há menor dúvida, e perdeu o mandato. Eu vou até buscar aqui o trecho dele, Mas, antes, a Cíntia faz uma pergunta, para que todo mundo acompanhe o que falou esse deputado. Vamos, Cíntia. Senador, eu queria mudar de assunto. Essa semana, falou-se que o Centrão não está satisfeito com o Ministério de Lula e gostaria de ser contemplado com outras vagas. E falou-se em avançar rumo ao Ministério da Saúde. Como o senhor é um senador parlamentar que sempre é muito atuante nessa área, muitas das suas emendas, e o seu trabalho é voltado para isso. Queria saber do senhor, qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho da ministra Nízia, se ela está atendendo os políticos, se há alguma reclamação nesse sentido, se isso se confirma, e se não se confirma, se é só mesmo o apetite voraz do Centrão. Cíntia, é praticamente impossível... Nízia Trindade, perdão. Falei Silvio. É praticamente impossível um presidente, um governo, compor o seu governo, o seu secretariado, o seu ministério e não ter críticas, observações, pessoa achar que foi preterido. O que eu sinto que houve uma crítica maior foi sobre as escolhas que recaíram sobre a União Brasil. Mas, além disso, fala-se muito na Nízia. A bancada da Câmara se queixa que não foi ouvida. A União Brasil tem três ministérios e que a bancada não passou pela bancada. Então, a bancada não se sente representada. Isso tem sido uma crítica muito constante e a gente tem que reconhecer que há algum fundamento. Quanto ao trabalho da Nízia, eu acho que qualquer trabalho pode ser passivo de crítica, mas ela está fazendo um bom trabalho, com muita dedicação, ela tem conhecimento de causa, tem preparo. E esse é o ministério que o Lula escolheu, o Ministério Técnico da Saúde. Ele não escolheu a Nízia lá atendendo a nenhum grupo político. Então, eu quero crer que o Lula, diferentemente de outros políticos, o Bolsonaro, ele não vai recuar dessa indicação. No caso da saúde, não. No caso da saúde, eu acredito que não. E contempla a classe política, porque também falou-se que ela não receberia os políticos. O senhor até ouviu alguma reclamação nesse sentido? Sempre tem, por exemplo, o Rui Costa. O Rui Costa é um político experiente, foi deputado, foi secretário de Estado na Bahia, foi governador duas vezes, é ministro da Casa Civil, é o que recebe mais críticas. Ah, porque o Rui Costa não atende. Tem lá as obrigações, evidentemente, tem que ter uma agenda, mas sempre haverá críticas. Qual é a crítica, Cíntia, que é que eu falo aqui de coração aberto, que tem sido muito insistente na classe política, tanto nos parlamentares, tanto nos deputados quanto nos senadores, é que o governo está demorando muito para engrenar a articulação política. Essa crítica eu já fiz. Inclusive, tivemos uma reunião com o Lula, os líderes dos partidos do Senado que fazem parte da base do governo, o nosso líder, o Eduardo Braga, estava viajando, eu fui no lugar dele. E esse é um sentimento, assim, mais ou menos difundido de que o governo precisa de uma aproximação maior. Por quê? Porque nós vivemos uma democracia pluripartidária, o Brasil tem uma hiperfragmentação partidária, então a negociação que o executivo tem que fazer com o Congresso, Amadeu, tem que ser uma coisa intensa, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora, todo instante, todo momento, porque não tem outra maneira de administrar o país democrático no Brasil com o multipartidarismo que nós temos aqui no país. E ainda mais um governo que tem 130 deputados no universo de 513. Pois não, Ananês? Senador, os políticos representantes do que foi chamado de República de Curitiba estão num momento de desmoronamento. A gente viu o deputado Deltan sendo caçado, e a gente está vendo a situação do senador Sérgio Moro com a Tacla Duran vindo para prestar depoimento, Tony Garcia também fazendo acusações contra o ex-juiz da Lava Jato. Como é que fica a situação do seu colega lá de Senado, é Sérgio Moro, na avaliação do senhor? Bom, nós vamos esperar como é que vai evoluir, mas há questionamento na justiça e com certeza vai ser julgado. O caso do Deltan ficou assim muito evidente para a opinião pública que o relator dele, o ministro que foi o relator, fez um trabalho bem feito, muito circunstanciado, mostrando todos os problemas que pesavam contra ele. Ele tinha várias denúncias para ser aberto o processo. O que é que normalmente a pessoa faz? Normalmente a pessoa se afasta no último prazo para poder se candidatar. E ele se afastou cinco meses antes desse último prazo, ou seja, onze meses antes do pleito. E aí o relator disse, olha, ele fez tudo isso porque ele ia ser condenado, ia ser aberto um PAD contra ele, um processo administrativo. E aí ele se antecipou para não se tornar inelegível. Então, o trabalho foi tão bem feito que ele foi, ele teve o registro que as pessoas ainda foram caçado, não. Ele teve o registro cancelado da candidatura dele por unanimidade. Então, é uma coisa assim, inquestionável. E as pessoas dizem, não, porque era o Deltan, que era da Lava Jato. Não, eu acho que qualquer um que estivesse na situação dele teria sofrido a sanção que sofreu. O que estão dizendo? É que também o Sérgio Moro corre esse perigo, tem outros também que estão sendo questionados o mandato deles. A justiça eleitoral está fazendo o papel dela. O que é que a gente espera da justiça eleitoral e de qualquer justiça? É que faça com isenção. Que se chame Sérgio Moro, se chame Dallagnol, ou se chame qualquer nome, que a justiça haja com rigor da lei, cumprindo o que determina a lei. No caso do Deltan, pelo menos os juristas que eu tive conhecimento, que se manifestaram, na sua imensa maioria, foram no sentido de que realmente o mandato dele, quer dizer, o mandato, o registro da candidatura dele tinha que ser cancelado, porque ele estava nessa iminência de... Porque anteriormente, quando...